Ok, sejam bem-vindos todo mundo à nossa apresentação da semana, da segunda-feira aqui. Estou muito animado que hoje vamos ter uma nova palestrante conosco que vai falar sobre os óleos essenciais. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Matt Hall. Eu sou um líder diamante na doTERRA e uma das pessoas principais ajudando a empresa a começar no mercado brasileiro. Hoje temos o privilégio de ouvir e aprender um pouco sobre os óleos essenciais da Marina. Então, Marina é a primeira vez que ela faz essa palestra para a gente, mas ela já fez outras vezes, várias vezes para outras pessoas. Somente não aqui, né? Nesse grupo. E sempre quando alguém faz pela primeira vez, a gente tem uma promoção que eles recebem um óleo essencial de graça, até 30 dólares de valor. Então, a Marina vai poder escolher o óleo que ela quer e eu vou enviar como presente para ela. E se vocês querem também fazer essa apresentação, esse é um espaço para a gente aprender juntos como ajudar mais pessoas a conhecer os benefícios dos óleos essenciais. Então, Marina, você pode ligar seu áudio aí? Pronto. Perfeito, perfeito. Para vocês que não conhecem a Marina, ela já está ajudando muitas pessoas a conhecer os benefícios dos óleos essenciais. Ela é um líder fantástico e eu vou deixar ela começar nossa apresentação. Obrigado, Marina. Obrigada, Matt. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Marina, sou uma das líderes aqui da Duterra no Brasil, né? E eu vim falar um pouquinho sobre os óleos essenciais para vocês. E primeiro eu gostaria de contar como aconteceu o meu envolvimento com os óleos essenciais, como eu me apaixonei por esses produtos, tá? O meu maior motivo de ter me apaixonado pelos óleos essenciais é porque eu sou mãe. Eu tenho uma filha de três anos de idade e antes de conhecer os óleos essenciais, eu vivia com ela no hospital por causa de infecção de urina ou infecção de garganta que agravava muito rápido. Então, era sempre um transtorno. Criança com febre, doente, hospital, exame de urina. Criança pequena não é brincadeira. Qualquer pai ou mãe vai me entender. A loucura, o estresse que isso gera na família. E sempre tomando antibiótico. A gente sabe que antibiótico faz muito mal para a saúde, né? E minha filha tomava muito antibiótico e muito nova. Então, eu conheci, graças a Deus, os óleos essenciais. E desde então, eu consigo cuidar da minha filha de forma pronta. Eu consigo cortar o mal pela raiz. Então, quando a primeira febre aparece, eu já tenho um óleozinho essencial de melaleuca que ele vai e age na hora. Então, alívio é imediato. A doença não progride. Então, isso realmente para um pai e para uma mãe não tem preço. É realmente fantástico. Os óleos essenciais são fantásticos, tá? E eu vim aqui falar um pouquinho dos óleos essenciais e de como essa empresa do Terra, que está chegando no Brasil, de como ela cuida para ter o melhor óleo essencial do mundo. Então, gente, a gente tem nas mãos o melhor óleo essencial do mundo. Isso não é pouca coisa, né? Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho para a gente começar. Me falem aí se aparecer, se der certo. Deu certo? Sim, está ótimo. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouco sobre os óleos essenciais, que são os principais produtos da do Terra. Realmente soluções naturais para uma vida saudável e de qualidade. Então, aqui, gente, essa reunião que a gente está tendo hoje tem o objetivo de educar e dar poder. Porque você vai aprender como vai usar os óleos essenciais de maneira segura e efetiva para a sua saúde e para a saúde de todos que você ama, né? Como seus filhos, seus parentes, seus amigos. E como levar os óleos essenciais para casa para que você possa começar a sentir os benefícios deles. A história do uso terapêutico da planta, né, gente? A gente fala de óleos essenciais. Muita gente não conhece, não ouviu, acha que é novidade. Mas os óleos essenciais, eles são usados desde a época dos egípcios, né? Há 3.500 anos antes de Cristo. Então, uma coisa muito antiga que foi passando, né, de geração para geração, de costume para costume, de país para país. E aí a gente tem Hipócrates, né, que é o pai da medicina moderna. Ele falava que é alimente-se do seu remédio, né? Naquela época ele já usava as plantas nos seus pacientes. A gente tem o Olíbano e a Mirra, que foram presentes dados pelos três seis magos ao menino Jesus. Então, o menino Jesus, quando foi presenteado com ouro, mirra e incenso, que na verdade é o frankincense, que ao traduzir a Bíblia, colocar o incenso, ele recebeu ouro e dois óleos essenciais de presente, né? Então, realmente, são produtos muito poderosos, de valor muito grande. É como se fosse realmente o nosso ouro líquido, né? Então, em 2008, chegou a Duterra, né? A Duterra foi fundada nos Estados Unidos, com a missão de levar óleos essenciais a todas as famílias e com um trabalho muito bacana de co-impacto, fazendo parceria com microprodutores ao redor do mundo, um trabalho de valorização, né, do trabalho dessas pessoas, e ainda sempre tentando proteger a natureza, tá? Então, a gente tem óleos essenciais com graus terapêuticos aí. Então, gente, os óleos, eles são esses compostos aromáticos naturais, extraídos e destilados de plantas para benefícios saudáveis. Aí, a gente tem na imagem, olha para vocês verem, a folha de hortelã e ela muito ampliada. A gente percebe que existem umas bolsinhas, né? Uns saquinhos em que os óleos essenciais são carregados. Então, esses óleos essenciais, além de muito protegidos, é como se eles carregassem todo o DNA da planta, né? E aí, para vocês terem ideia de tanto que ele é poderoso, uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras do chá de hortelã. Então, é muito mais poderoso do que, né, você fazer o chá da erva. E olha o hortelã-pimenta. Ele é bom para refrescar, ficar alerta, aliviar sensações de tensão, promover função respiratória e saudável, e promover a saúde digestiva. Então, eu vou confessar para vocês, né, que aqui no Brasil já são 10 horas da noite, eu começo meu dia muito cedo. Antes de começar a fazer essa apresentação aqui para vocês, eu usei o óleo de hortelã-pimenta, né, para ficar mais acordada, mais disposta. E aqui, eficácia dos óleos. O que que acontece, gente? Produtos naturais que atendem as necessidades corporais, né? Quando usamos produtos sintéticos, o nosso corpo tende a rejeitar. O natural, não. Isso não acontece. E os óleos essenciais, eles são tão finos que eles penetram na membrana celular. A partir do momento que ele entra no nosso organismo, ele penetra na membrana celular, e ele consegue levar oxigenação para a célula, né? E aonde tem oxigenação, vírus e bactérias não conseguem sobreviver. O óleo essencial, ele é tão poderoso que ele vai ajudar a célula a se limpar, né, de dentro para fora. O melaleuca, esse aí, gente, que é o óleo que me fez apaixonar pela aromaterapia, pelos óleos essenciais, né? É ele que me ajuda nos casos de infecção urinária aqui com a minha filha. Olha aí, ele promove resposta imunológica saudável, combate odores, alivia irritação da pele ocasional e promove uma pele saudável. Então, a gente percebe que um óleo essencial traz diversos benefícios para o nosso organismo. Então, aqui, a gente vai ter um pouquinho de informação sobre o certificado, né, do óleo essencial, que faz com que esse óleo seja um óleo de grau terapêutico, é o CPTG, né? E o que que é isso? É realmente certificar a pureza e a qualidade do óleo, né? Então, define o novo padrão para purificar com CPTG em resposta aos padrões de óleos essenciais não regulados que limitam uso e benefícios. Então, nós temos produtos sintéticos, né, que são fragrâncias de produtos químicos tóxicos, que não tem nada a ver com o nosso óleo essencial. A gente tem hidratos e aromatizantes de cozimento e temos também o nosso óleo essencial do Terra, que tem grau terapêutico, né? O que que acontece? A do Terra, ela cuida de cada detalhe para que o seu produto seja o melhor possível. As plantas são cultivadas, cada uma em seu país de origem, porque é no país de origem da planta que ela vai ter o máximo de grau terapêutico possível, porque é lá que tem o solo ideal, o clima ideal para ela. Então, cada planta cultivada no seu país de origem, a terra onde essa planta será cultivada e nunca pode ter tido agrotóxico na vida. Então, é um produto muito mais do que orgânico, né? Não sei se vocês sabem que para um produto ser considerado orgânico, a terra precisa ficar cinco anos sem ver agrotóxico. Mas nós sabemos que existem produtos químicos que demoram muito mais que isso. A do Terra não arrisca. A terra precisa ser uma terra virgem, né? E aí, depois que o óleo essencial é extraído, a do Terra é a única empresa do mundo que faz esse exame do CPTG, que é o de cromatografia de gás, ela faz esse exame em cada lote de óleo essencial. Então, isso é muito, muito fantástico. Eu não sei se vocês conseguem ver minha camerazinha também, ou só os slides, mas aqui embaixo de cada óleo essencial, a gente tem o número do lote, né? As especificações e a gente consegue entrar no site do laboratório, que é independente da do Terra, e ter o resultado do exame de cromatografia de gás desse óleo essencial. A gente consegue provar para a gente e para qualquer pessoa que o nosso óleo é um óleo puro e de máxima qualidade possível, né? Aí, no slide, estamos com alguns itens aqui do óleo essencial de olíbano, que é aquele frankincense, né? Que Jesus Cristo recebeu dos três reis magos. É um óleo fantástico, olha aí, auxilia a função celular saudável, humor equilibrado, promove sensações de relaxamento, né? Esse óleo, ele é tão poderoso que ele é capaz de penetrar na nossa barreira que é hematoencefálica, né? Ele entra no nosso cérebro, ele nos ajuda muito com as emoções, Existem duas maneiras de usar os óleos essenciais. A primeira maneira é a forma aromática, é se respirar fundo, inalar profundamente o óleo essencial. O nosso sistema olfativo está diretamente ligado ao sistema límbico, né? Então, para trabalhar as emoções, é uma excelente forma de estar aí usando o óleo essencial. E o tópico, né? Que é aplicar no local, fazer massagens. A nossa pele é o meio ideal de absorção do óleo essencial, né? Para abranger uma área maior do corpo, dilui em óleo vegetal. Mas o óleo, ele é tão fantástico que uma gotinha penetra no nosso corpo, ele é dinâmico, ele vai tocar cada célula do nosso corpo. É realmente muito, muito poderoso, tá? A minha vontade é que todos vocês que estão assistindo essa apresentação tenham a oportunidade de experimentar o óleo essencial do Terra. Esse óleo aí é fantástico, o Brief. Vou ser bem sincera com vocês, ele é meu campeão de vendas, porque hoje é impressionante a quantidade de pessoas que têm um problema respiratório, né? Uma bronquite, uma rinite, uma sinusite. E ele mantém sensações de respiração fácil e vias aéreas abertas. As pessoas experimentam e se apaixonam com esse óleo essencial. Essa linha on guarde, né? É o blend. Quando a gente fala blend, quer dizer que tem mais de um óleo essencial dentro do mesmo vidrinho, dentro da mesma embalagem. E os blends, eles são formulados por cientistas a fim de ficar mais poderosos para determinada finalidade. E no caso do on guarde, é para a gente ficar com o sistema imunológico mais forte. Mães de criança como eu adoram esse tipo de óleo, né? Porque a gente coloca na criança antes dela ir para a escola, onde ela vai ter contato com muitas outras crianças, muitos vírus e bactérias, tá? Então, ele promove uma função imunológica saudável, promove função respiratória saudável e usa difusor para limpar o ar. Então, uma coisa muito interessante desse óleo também é deixar um vidrinho dentro do carro, né? E aí você purifica aquele ambiente. Motoristas, pessoas que andam com muitas pessoas dentro do carro, quando tem um movimento grande, rapidinho adoecem, né? E esse óleo essencial pode e ajudar e muito nisso aí, tá? Esse aqui é o óleo de limão. Ele limpa o corpo naturalmente, limpa as superfícies, promove função respiratória saudável. O limão é cítrico, os cítricos são extraídos por prensagem a frio. Normalmente, eles nos deixam com o alto astral mais elevado, né? Fruta tem esse poder, cítricos tem esse poder. A linha Deep Blue, que é uma linha que os atletas adoram, né? Aplicar antes e depois do treino, diluir com óleo de coco e fazer uma massagem relaxante e aplicar nos músculos da região lombar após um dia de trabalho pesado. Os atletas adoram esse kit, esse blend de óleos essenciais, porque ele realmente traz alívio para os músculos, para dores musculares. E o Digest Zen, que é fantástico também, já é um blend destinado ao sistema digestivo, ele mantém, trata o gastrointestinal saudável, ajuda a reduzir o inchaço, gases e indigestão ocasional e alivia a sensação de mal-estar. Então, aquele dia que você comeu, nós estamos aí, acabamos de passar pela Páscoa, aposto que tem muita gente que comeu bastante chocolate. Aquele dia que você passa da conta e sente um desconforto, esse óleo vai ser sensacional. Então, é isso, gente. É um resuminho de poucos, são muitos óleos, são muitos óleos essenciais da Duterra, fantásticos. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo. Vou ficar muito feliz em manter contato com todos vocês, para a gente ter mais reuniões, para a gente ter treinamentos juntos e passar mais conteúdos. Então, agora a Marisette vai continuar para falar do negócio dessa empresa fantástica que está chegando agora no Brasil e que estamos todos fazendo parte da história dela aqui. Marisette, está por aí? Oi, querida. Estou aqui. Um abraço. Parabéns. Fico muito feliz de ver você falando. Não tem nada... Eu estou igual uma mãe, toda boba, quando ver o filho falando e crescendo. Parabéns, Marina, pelo seu resultado, por tudo. É um grande prazer dividir essa noite com você e estar aqui junto. Obrigada, Matt. O Matt deve estar assim, enjoado de mim. A gente passou uma semana inteira juntos. Suzane, a mãe do Matt, é um doce de pessoa, o pai dele, a família. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma viagem com o Matt de nove horas de carro. Eu acho assim, já encheu de mim por muito tempo, né? Mas foi muito bom, aprendi muito com ele. E vou passar um pouquinho pra vocês agora sobre a parte do negócio. Eu ainda estou, né, nos Estados Unidos, eu estou em Idaho. Quem me conhece sabe que eu morro de frio e aqui, essa noite, tem previsão de nevar. Então, vocês imaginem, né, como é que estão as coisas aqui. E eu estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo com tudo que está acontecendo. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha história, né? Eu não conhecia óleos essenciais, eu fui apresentada a esse mundo e eu sempre falo isso, que é uma grande verdade. A única coisa que eu me pergunto é como eu não conhecia esse mercado, que é um mercado tão próspero e, principalmente, são produtos tão incríveis pra vida da gente, né? E eu estou, assim, muito apaixonada por tudo que está acontecendo. E eu tive a oportunidade já de vir na última convenção da empresa e agora eu participei do Leadership, né? Foi um evento de treinamento de liderança e, assim, estou cada dia mais impressionada com o que eu estou vendo e com o que está acontecendo com a Doterra. Vocês podem ter certeza de que aqui é o melhor lugar, né? Que realmente vocês estão no lugar certo. Ok? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a Doterra, né? A Doterra, ela foi fundada em 2008. Então, esse ano, nós vamos ter a nossa convenção de 10 anos. Imaginem, né? 10 anos é um marco na vida de qualquer empresa e a Doterra, esse ano, nós vamos ter essa oportunidade de participar da convenção de 10 anos da Doterra. O nome Doterra significa presente da terra, né? Normalmente, a gente, quando fala no Brasil, as pessoas acham assim, o nome está meio errado, né? Da terra. Não, Doterra. Porque em latim significa presente da terra, tá? Nós temos, a Marina falou um pouquinho para vocês, né? Sobre o selo de qualidade que a empresa tem, chamado CPTG. É um selo de pureza de grau terapêutico. Então, a Doterra leva tão a sério essa questão que eu descobri agora, né? Na convenção que nós temos uma associação, né? Uma empresa chamada PRC, tá? Que é uma planta que é uma empresa que trabalha com certificação de plantas aromáticas. Então, ela faz pesquisa, é um centro de pesquisa. E esse centro de pesquisa, eles fazem análises, testes, e eles são inflexíveis, gente, sobre a questão da qualidade. E eles trabalham com comunidades médicas, universitárias, de óleos essenciais no mundo todo. E a Doterra, os óleos da Doterra são pesquisados por essa empresa sobre a questão de grau de pureza, para vocês terem uma ideia. Então, é uma empresa fora da Doterra que certifica mais uma certificação de qualidade que a Doterra tem. Então, a preocupação que a empresa tem de ter produtos de qualidade. Então, eu fiquei muito feliz. Depois, vocês pesquisem essa empresa, coloca no Google que vocês vão entender um pouquinho da seriedade dessa empresa e como a Doterra é uma empresa tão séria, né? Que ela tem certificações de empresas fora da Doterra para saber da qualidade dos produtos. Isso é muito legal. Dá mais uma coisa de qualidade para a gente, tá? Vamos falar um pouquinho dos números da Doterra, né? Eu não sou muito boa de números, mas eu posso dizer para vocês que quando eu conheci a Doterra eu fiquei muito impressionada com os números que eu vi. Quando a Doterra iniciou as atividades, foi em 2008, foi em maio. Em dezembro ela já tinha vendido um milhão de dólares. Então, é um número extremamente expressivo, tá? Quando chegou em 2012 ela já fazia um milhão de dólares por dia. Em 2015 ela fez o primeiro bilhão de dólares. Em 2016 ela fazia já um ponto dois bilhões só nos Estados Unidos. E em 2017, né? A previsão seria de dois bilhões. Eu preciso... Nós vamos ter uma reunião na quarta-feira em que a gente vai passar alguns números. Esse número foi superado só para vocês poderem entender, tá? Isso aqui foi no primeiro evento que eu vim da Doterra. Foi a convenção do ano passado, né? Que eu pude participar e eu fiquei muito impressionada com o centro de convenções, com a quantidade de pessoas. É realmente impressionante. E uma das coisas que me chamou muita atenção na Doterra é a seriedade que ela dá ao produto e ao negócio dela. Não tem oba-oba, né? Não tinha aquela coisa de oba-oba, de nada disso. A empresa é muito séria, é um evento muito educativo, ela trabalha muito com a educação, mas muito leve, né? Todo mundo saía de lá muito feliz e muito contente com o que estava acontecendo. É muito legal, né? Você participar de um evento da Doterra. E nessa convenção que eu participei, eles falaram, né? Que eles iam dobrar a área de envasamento dos produtos porque eles estavam prevendo o crescimento e a expansão das instalações. Eu tive a oportunidade de ir lá na sexta-feira, né? Eu fiz alguma filmagem bem rápida, né? Vou confessar pra vocês, estava um frio danado e eu não tinha condições físicas de continuar naquele frio, eu não estava com o casaco preparada. Então, eu fiquei muito pouco tempo lá na empresa, mas eu vou voltar lá e vou fazer as filmagens pra vocês verem quanto ela está expandindo. Realmente, ela já está... E assim, é muito rápido as construções. Vocês vão ver como a empresa cresceu nesse período, tá? Outra coisa que ela falou, né? Sobre a clínica médica, uma coisa que me chama muita atenção na Adoterra é a atenção que ela dá aos funcionários, inclusive eles vão ter uma creche pros pais deixarem os filhos, os funcionários deixarem os filhos. Gente, isso é um carinho, um cuidado realmente muito grande, eles anunciaram isso no leadership. Eu vou falar pra vocês, eu admiro muito as empresas que se preocupam com isso, porque se ela se preocupa com os funcionários, ela se preocupa realmente com todo o processo. Então, não é algo fake, né? Que eles fazem só pra mostrar pras pessoas. Não, é de verdade. A cultura da Adoterra é algo impressionante. Então, eu fiquei muito impressionada com a cultura da empresa, tá? Essa é outra coisa que me chamou muito a atenção, é o mercado de aromoterapia. O mercado de aromoterapia nos Estados Unidos, ele tá avaliado em 4 bilhões, né? De dólares. E a Adoterra já tem a metade desse mercado. Só que a previsão pra 2022, né? É que ela atinja pelo menos esse mercado 10 bilhões. E a Adoterra já tá se preparando pra isso. E o Brasil vai ser um dos maiores países da Adoterra. Se preparem pra isso. Isso é uma grande realidade. A Adoterra vai crescer muito no Brasil. Muito. Eu estive recentemente num congresso onde tinham 4 mil pessoas nesse congresso. e era incrível, né? Quando a aromoterapia foi, ele entrou como uma das práticas no SUS. E é impressionante como as pessoas são apaixonadas por aromoterapia. Então, se preparem pra esse mercado. Esse mercado realmente é muito grande. Ok? Essa aqui é a sede da Adoterra em São Paulo, é nesse edifício. Né? Isso aqui são as instalações. Inclusive, nós vamos ter um evento no... O Matt tá indo ao Brasil, né? Com a Suzane, a mãe dele. Então, nós vamos ter um evento. Nós vamos ter um evento de liderança em que nós vamos levar as pessoas na sede da Adoterra e depois nós vamos ter um grande evento em São Paulo. Ele vai fazer um tour pelo Brasil. A gente vai passar mais informações em breve pra vocês, né? Fiquem atentos pra essas datas. A gente vai passar as informações pra vocês. Mas, nós vamos ter a oportunidade de conhecer a sede da Adoterra, né? Eu também não conheço de São Paulo, né? Eu conheço dos Estados Unidos, mas eu não conheço de São Paulo. Mas eu vou lá pra gente poder conhecer. Vai ser um prazer, né? a gente estar lá junto. O Brasil, né? O país da vez. Essa visita dos fundadores, né? Que vieram à Amazônia, a Doutor Hill e a Emily. Gente, o dia que vocês assistirem a Emily falando, vocês vão se apaixonar por ela. Ela é apaixonante. Ela é, assim, a personificação da Adoterra. Ela é carinho, coração, sabe? É uma pessoa maravilhosa. A gente, assim, vai ser ótimo se ela for pro lançamento no Brasil. Tô muito feliz, né? Se isso acontecer, vocês vão ficar impressionados com a simplicidade deles e, ao mesmo tempo, como eles são pessoas, assim, que amam de verdade aquilo que fazem. Transmitem isso com muita facilidade pra gente, tá? Esses aqui são eles, né? Eles fazem um trabalho de co-impacto muito bonito na Adoterra. Esse trabalho com pequenos produtores. Esses produtores aqui de Copaíba, pra vocês terem ideia, eles trocavam óleo de Copaíba por alimento. Então, vocês imaginam o preço que eles deviam cobrar deles desse alimento e a Adoterra paga em dinheiro. Esse aqui de short vermelho é um dos produtores, né? E esse ao lado dele é um gerente que cuida da Adoterra. Ela tem um gerente nessa região pra cuidar desse trabalho de co-impacto e vocês percebem, né? Pelo semblante dele, o carinho que ele tem pra conversar com a pessoa. Porque realmente a Adoterra dá respeito ao produtor. É muito bonito o trabalho que eles fazem. E é de verdade. Eles se preocupam de verdade com as pessoas. E você percebe isso de uma maneira muito séria, esse trabalho que eles fazem ao redor do mundo. Não só no Brasil, mas em todos os países onde eles são produzidos as plantas pra Adoterra. Isso aqui é uma foto, né? Algumas fotos da gente no evento. Eu tive a oportunidade de estar muito próximo do Andy e da Natalie. Pra quem não sabe, eles são os nossos líderes ascendentes, né? E o Matt. E eles são pessoas incríveis, né? Eles são top na empresa. Gente, mas de uma simplicidade, um carinho assim que eu nunca vi igual. Se preparem, né? Vocês vão amá-los como nós amamos. Eles são realmente pessoas maravilhosas e têm feito um trabalho muito legal com a gente no mundo inteiro. Eles não se souberem o tamanho da equipe, né? O ganho deles, mas são de uma simplicidade e é uma coisa que a Natalie falou comigo, né? Cuida da cultura do Brasil, na cultura da Adoterra no Brasil. Então, a preocupação deles em cuidar de todos realmente é verdadeira, né? Você chega perto deles e você percebe o amor genuíno. Não é dinheiro pelo dinheiro, mas são pessoas realmente que se preocupam com pessoas. Isso é uma prática da Adoterra, né? A preocupação com o ser humano, com a pessoa que está do outro lado. Vocês vão perceber isso muito claramente, né? Aqui é uma foto, né? Ah, eu adorei essa foto. Eles colocam lá, todo mundo tirando foto e eu só fiquei pensando, né? Cara, que falta que estão fazendo as pessoas da nossa equipe aqui para juntar todo mundo ao lado deles. A gente vai fazer isso, tá? Se preparem, porque nós vamos juntar todos ao redor do nome da Adoterra para nós tirarmos uma foto bem bonita para ficar marcada na história, né? A convenção está vindo aí. Com certeza, a gente vai ter essa oportunidade. Estou muito feliz de ter vocês e da gente poder caminhar juntos. Vai ser lindo. Podem ter certeza disso, tá? Vamos falar um pouquinho de números, né? O nosso plano de marketing. Quando você entra, o primeiro ganho que você tem, né? Na recompra, na revenda do produto, você tem 25% de lucro. Você conta com 25% de desconto na realidade, mas você pode ganhar mais, você pode aumentar os teus lucros. Uma das coisas muito legais que a Adoterra faz é o programa de recompensas por fidelidade. Deixa eu voltar aqui só um minuto. O programa de recompensas por fidelidade. Quando você faz um pedido, né? Programado na empresa até o dia 15 de cada mês, ela sempre te dá um óleo de graça. Esse mês, se eu não me engano, é o brief, né? Pelo que o pessoal estava comentando nos grupos, cada mês é um óleo diferente que você ganha, você tem 100% nesse óleo de lucro, ou você pode usar, né? Você pode ter pra você na sua casa e você ganhar de graça os teus óleos e você vai aumentando. Eles vão te dando, né? Benefícios. Você vai aumentando de 10% até 30%. Então, hoje, tudo que eu compro, eu ganho 30%. Então, eu tenho vários óleos de graça que eu consigo, porque eu tenho, eu mantenho a fidelidade na empresa. então, é muito interessante você participar do programa de LRP. Então, esse é o programa pra que você possa se manter sempre ganhando mais na Doterra. E a Doterra faz muitas promoções, né? Como o Dogo, que é uma promoção que você compra um, ganha outro. Então, ela já fez essa promoção, desde que eu estou na empresa, já fez duas vezes essa promoção e você ganha óleos, é muito legal, além de outras promoções que ela sempre está fazendo. Então, eu brinco que a Doterra tem a alma do brasileiro, né? A gente adora uma promoção e eles adoram fazer promoção. Então, se preparem porque realmente é muito legal. Você acaba ganhando, né? E aumentando os teus lucros. Mas o que tem que ficar bem claro pra vocês, façam o LRP. É a melhor coisa que vocês vão fazer, com certeza, tá? Pergunte a pessoa que te convidou mais sobre isso que ela vai poder te explicar. Você também tem um site, né? Você tem uma loja virtual, você pode fazer vendas através do teu site, também você vai ter ganhos. E o primeiro bônus que a gente chama de bônus de início rápido é um bônus muito interessante. Esse bônus aqui, ele vai ajudar você a ter um ganho rápido no início, né? Então, é pra incentivar as pessoas que já começam cadastrando pra que eles tenham ganhos rápidos. Então, como é que funciona isso? Quando você cadastra uma pessoa, nos primeiros 60 dias que aquela pessoa está na empresa, você ganha 20% de tudo que ela compra sobre a pontuação, tá, gente? Tudo que eu falo daqui pra frente é sobre a pontuação, que é como se fosse uma moeda mundial, né? No mundo inteiro tem a pontuação dos produtos. Então, você ganha 20% no seu primeiro nível, mas não para por aí. Você ganha 20% no primeiro, 10% no segundo e 5% no terceiro nível. Então, você vai ganhando à medida que você vai cadastrando pessoas e ajudando a sua equipe também a cadastrar. Então, ela te dá um bônus de início rápido. E esse dinheiro é muito interessante porque você ganha ele semanalmente aqui nos Estados Unidos, né? Eu não sei como é que vai ficar no Brasil, mas nos Estados Unidos você ganha ele semanalmente. Então, ele entra no teu escritório virtual, semanalmente você ganha esse valor, ok? E o poder de três? Eu brinco que o poder de três é como se fosse uma questão assim, a empresa já está te direcionando para que você monte equipes e você ajude as pessoas da sua equipe para você se preparar para os ganhos de liderança, para você chegar ao topo da empresa. Porque no nosso sistema de trabalho, para você conseguir chegar no topo, você precisa ajudar pessoas. Então, isso é muito interessante, porque você cresce ajudando pessoas. E quando você tem três pessoas, três equipes, e cada uma delas também tem mais três e você vai ajudando como nesse desenho aqui, olha que interessante, você ganha 50 dólares no primeiro nível, 250 no segundo, se você fizer o segundo ou 1.500 se você fizer o terceiro. Então, na realidade, quanto mais pessoas você ensinar e ajudar a montar essas equipes, cada um, você com essas três equipes tem que produzir pelo menos 600 pontos, tá? Vocês vão ganhando o poder de três. E o legal é que a empresa preparou toda uma estratégia para que você fique mais fácil para você. A gente vai falar isso para vocês depois, a empresa está criando um sistema onde você vai poder acompanhar isso mais de perto. Então, é legal que você sabe exatamente quem você precisa ajudar, como é que você vai fazer, o que você precisa para que você consiga fazer o poder de três. Então, aqui, o jogo é o seguinte, ajude as pessoas da sua equipe a formarem os três que você, à medida que você for ajudando mais e mais pessoas, você é beneficiado por isso. E você pode ter um bônus de 1.500 dólares, né? Isso dá no Brasil, sei lá, 4.500, 5.000 reais, mais ou menos, em média, com um grupo pequeno de pessoas. Então, você já consegue ter um bônus bem interessante, tá? E você tem o bônus Unilevel. Eu, quando vi o Unilevel da Adoterra, eu fiquei muito impressionada, né? Eu conheço Marketing Multinível há muitos anos e eu sempre vi planos em que você ganhava muito nos primeiros níveis e muito pouco nos últimos níveis. E isso fazia com que algumas pessoas trabalhassem muito próximo dela e não trabalhassem profundidade. Mas o que que acontece quando você que conhece Marketing Multinível, né? Que você conhece o nosso sistema de trabalho, você convida uma pessoa e essa pessoa não conhece nada e ela vai cadastrando, cadastrando e se você não dá continuidade, não dá treinamento, as pessoas se perdem pelo caminho. Porque elas ficam sem saber o que fazer. Então, o mais interessante do nosso sistema de trabalho é que ele te ensina como você trabalhar e como você consegue desenvolver as pessoas da melhor maneira possível. Se vocês observarem uma coisa que eu achei muito interessante, nos últimos níveis, nos níveis abaixo, é onde você tem mais pessoas. E normalmente, onde você tem mais pessoas é onde as empresas pagam menos. A do Terra faz o contrário. Ela te paga mais aonde você tem mais pessoas. Isso quer dizer que ela te paga muito bem. Que você ganha muito bem. Então, isso é muito interessante. E as pessoas sabem que elas precisam ajudar as outras. E aqui, você ganha ajudando as pessoas. Então, você não precisa ficar desesperado fazendo aquele monte de pessoas logo no início para você ganhar mais. Porque à medida que você coloca uma pessoa e que você ajuda a equipe dela a crescer, você é beneficiado por isso. Por isso é que a taxa de retenção da do Terra, que junta os produtos da do Terra, o sistema de trabalho que ela tem e o plano de marketing, ela tem uma retenção muito alta. A do Terra tem uma retenção absurda. Então, você consegue realmente ter uma boa retenção justamente por essa questão. As pessoas compram e recompram o produto e fazem o negócio. Porque elas não ficam perdidas pelo caminho. Você realmente se preocupa em cuidar das pessoas. e mais tarde, quem está aqui pela primeira vez, pode pedir a pessoa que te convidou para ela te explicar o plano em detalhes. Hoje, o objetivo é a gente explicar para vocês como é que funciona. Ok? Aqui, para vocês terem uma ideia sobre a questão de níveis. Então, na do Terra, até o nível de elite, você consegue ir sozinho. Você pode juntar o esforço de todas as pessoas da sua equipe e você consegue crescer sem liderança. mas, a partir daí, você precisa desenvolver equipes. Então, você precisa ajudar a formar líderes. Isso é muito legal porque você precisa se preocupar com o sucesso do outro. Isso é que vai fazer você crescer na do Terra. Para você chegar, por exemplo, a prata, né? A silver, você precisa de três elites. E para você chegar a diamante, você precisa de quatro pernas de prata. E para você chegar no topo da empresa, você precisa de seis pernas de platina. Então, a empresa, ela vai ajudar você a crescer à medida que você ajuda a liderança, líderes a crescerem. Então, esse é o seu objetivo. Formar líderes, ajudar pessoas e trabalhar para que mais pessoas cresçam. Porque à medida que você faz isso, você vai ganhando mais e mais. Então, esse é o grande processo da do Terra, né? Ajudar pessoas a crescer. Eu amo isso de paixão. Gosto muito do meu trabalho justamente por isso. porque você trabalha desenvolvendo pessoas, ok? Aqui tem uma ideia, né? De ganhos para vocês. Essa apresentação, depois, quem quiser, pede a pessoa que te convidou para ele poder te passar e ele vai poder te mostrar os números melhores, tá bom? Aqui, ó. A gente não ganha na realidade só, né? Assim, ah, mas acabou aí, né? No Unilevel. Não. Você ainda tem bônus de desempenho de liderança. E o mais legal é que esses bônus começam logo no início do plano de carreira. Então, se vocês perceberem aqui, a empresa paga, né? Sobre o faturamento geral da empresa, né? O global da empresa e você já ganha, né? Como o Prata, por exemplo, você já ganha em dois pools, né? Que eles chamam. A definição no Brasil seria como se fosse piscinas, equipes, né? Duas, você já ganha nessas equipes. Então, você já ganha e também a empresa paga muito bem para as pessoas que estão chegando ao topo. Isso que é interessante. A Doterra consegue pagar no início, no meio e no fim. Então, eles fizeram um plano que todos ganham. Então, isso é muito legal. Agora, eu queria falar de uma novidade para vocês. Por exemplo, eu não conhecia, né? Então, eu queria falar para vocês. Uma outra coisa que a Doterra tem nos Estados Unidos e eu acredito que também teremos no Brasil, que é o Clube dos Diamantes, né? O Diamante Club. O que é isso, né? Ele, quando, imagina o seguinte, você quer crescer a tua equipe, você tem pessoas em outras cidades ou até em outro estado, mas você não tem dinheiro para ir lá para fazer isso. A Doterra, ela faz um clube do Diamante que é muito interessante. Para você participar desse clube, né? Você tem que ser prata, tem algumas qualificações que você tem que fazer e você precisa fazer reuniões. E essas reuniões que você faz, elas têm que ser abertas a todo mundo, para toda a empresa. Isso é a cultura da Doterra, todo mundo trabalhando junto. E o legal é que você ganha, você vai pontuando pontuando a medida que você vai cadastrando pessoas. Não só na sua equipe, mas as pessoas que foram participar dessa reunião também se cadastrarem. Então, existe toda uma estratégia para isso e você recebe reembolso, né? Tem os valores que você recebe de reembolso para você conseguir duplicar a tua equipe. E a empresa faz isso para que você consiga crescer. Quando eu vi isso, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, que cuidado que essa empresa tem, né? Que legal isso de você poder trabalhar. Então, você tem um sistema de reembolso de viagens muito legais. E, além disso, ela tem prêmios. Olha só os prêmios que ela tem, né? Eu vou mandar depois essa lâmina para vocês verem. Os 50 principais vendedores, né? Tem vencedores dos Estados Unidos, eles vão se juntar a quê? A uma viagem para aqueles produtores, aqueles viagens que eles chamam de co-impacto, né? Dos produtores com a Emily. Gente, é um sonho. Eu vou amar fazer isso o dia, né? Porque ela é apaixonante. Eu já me apaixonei por ela de cara. E olha o que que acontece. O vencedor do grande prêmio, além dele ganhar o voo aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Eu não sei como é que vai ser isso no Brasil, mas eu queria dar um panorama para vocês do que acontece aqui nos Estados Unidos. O vencedor, ele vai ganhar o voo, duas noites de estadia de hotel, um jantar de boas-vindas, vai ter uma atividade de alimentação no dia da visita que eles vão fazer mais 5 mil dólares em dinheiro, né? Aí, eles dão prêmios até de viagem, né? Vocês estão observando aqui, até o número 49, né? Olha só que legal. Todo mundo vai ganhando e não fica por aí, né? De 50 a 150, ganha um kit, eu amei esse kit, né? Um kit de viagem do Clube dos Diamantes e todos que se graduam recebem uma camiseta. Espera aí, só um minutinho. Recebem uma camiseta, né? Do Clube dos Diamantes. Então, olha como que funcionando no Brasil, que maravilha. Você poder ganhar prêmios em dinheiro, viagem, você ter reembolso para você poder levar a cultura da Doterra e fazer as reuniões. Existe todo um programinha, é tudo muito legal, é muito bem feito, né? O sistema que a Doterra faz e a gente vai ter essa oportunidade. E, além disso, a Doterra, ela paga uma viagem, tá? Esse ano. Isso aqui também é para a América, mas a gente acredita que vai ter no Brasil, porque tem na Europa, em vários países, né? Ela faz isso em vários mercados e o Brasil, por ser um país de dimensão continental, a gente acredita que vai ter aqui a viagem do Brasil mesmo, tá? Então, ela vai fazer uma viagem no México. Gente, ela simplesmente pegou esse hotel inteiro, um resort, ela alugou o resort inteiro para a Doterra, tá? Então, vão ser quatro noites no resort em Porto Valarta, né? E eles vão ter a oportunidade de ter uma praia privada, de ter treinamentos, vai ter vôlei, né? Brincadeiras, uma série de coisas. E, além disso, tem uma qualificação que algumas pessoas ganham suíte presidencial, né? Tem uma série de coisas. e qual é a qualificação para você participar? Por cadastro, não é por PIN, não é por as pessoas que chegarem a um determinado nível. Então, é algo que mesmo as pessoas que estão começando na empresa, como nós estamos começando no Brasil, a gente vai ter possibilidade de participar. Então, quanto mais tem uma pontuação, Tem toda uma regra e você vai seguindo e você pode participar disso também. Eu amei, né? Achei incrível. E eles tratam, né? Os presidenciais, os diamantes presidenciais também com muito carinho. E eles têm uma viagem de luxo, né? Ao redor do mundo com tudo pago. Então, já tiveram viagens para Noruega, né? E para vários lugares e quando você chega ao topo da empresa, ela também se preocupa. E sabe o que é mais interessante? A Doterra, se vocês forem no site da empresa, ela não coloca nada a respeito disso, dessa viagem dos presidenciais. presidenciais, porque ela não usa isso como moeda de propaganda. A Doterra não está preocupada com isso. Ela está preocupada em levar realmente a mensagem dela ao redor do mundo. Então, ela não usa isso de maneira comercial, né? E a gente vai ter oportunidade de falar sobre o que nós vimos aqui com vocês e vocês vão ver que é uma empresa diferente, né? É uma empresa que realmente está preocupada com as pessoas. Então, ela faz essas viagens ao redor do mundo com tudo pago para quem alcança o topo da empresa. eles também têm viagens especiais, tá ok? Aqui é o plano, né? Da empresa, ele é bem simples. Depois também a gente pode passar para vocês, para vocês entenderem o plano da empresa. E eu queria passar para vocês sobre o crescimento da Doterra. Gente, olha que coisa incrível. A Doterra, só em janeiro e fevereiro, só nos dois primeiros meses do ano, ela fez setecentos e sessenta pratas, duzentos e quarenta e nove ouros, oitenta platinas, cinquenta e seis diamantes, vinte e um blue diamond e cinco presidentes, diamantes presidentes. Vocês acham que a gente está no melhor momento ou não do crescimento da empresa? E nem abriu o Brasil, hein? Imagina quando a gente tiver abertura no Brasil, como que isso vai crescer. Então a empresa está em franco crescimento, é uma das empresas que mais cresce, eu acho que é a maior empresa hoje de multinível nos Estados Unidos e um crescimento impressionante. É impressionante o crescimento que a Doterra tem. Aqui os números não aumentam, vocês estão vendo. Então, mesmo no topo da empresa, quantas pessoas estão chegando e somente dois meses de trabalho em 2018. O ano passado foram 32, esse ano já foram cinco. Então o ano promete ser o maior ano da Doterra. Esse 2018 vai bater todos os recordes, com certeza. Como é que você começa? Você começa através de um kit de cadastro. No Brasil nós usamos o kit família, esse kit ele vem com 10 óleos mais dois de graça e você tem a oportunidade de começar com ele. O valor dele já com os impostos dos Estados Unidos 154,5 e 50 centavos de dólar, em dólar. E você falando com a pessoa que te convidou, ela vai te mostrar a melhor maneira de você já começar. O Brasil está muito próximo à abertura do Brasil, eles falaram nisso lá no evento, sobre o Brasil, o crescimento do Brasil e a gente tem certeza que o Brasil vai ser um dos maiores países da Doterra. A Doterra, eles sabem disso, nós temos um país de dimensão continental e todos nós temos a oportunidade de sermos fundadores e de sermos pioneiros nesse negócio. Nós estamos começando agora, estamos todos juntos nesse barco, então a gente vai começar um negócio mundial, a Doterra, a partir do momento que você se cadastra, você pode fazer negócio em qualquer parte do mundo em que ela está e nós temos a nossa equipe, nós temos apoio, treinamento e tudo que você precisa para que você possa desenvolver. Então, peça a pessoa que te convidou para ela te passar mais informações, como é que você faz para fazer o teu cadastro, o que você precisa para poder começar nesse negócio e com certeza você vai notar que você está em algo diferente, uma empresa que tem feito um resultado inacreditável. Gente, eu estou a cada dia mais apaixonada pelo que eu tenho visto, porque eu me preocupo muito com essa questão de cuidar de pessoas e eu tenho ficado impressionada com a Doterra. Não é algo assim, é só para falar, não é um... Ela não fala, não é aquela coisa assim, ah, estão falando isso porque querem... Não, é de verdade, eles têm alma e coração e a empresa realmente, eu tenho certeza que todos nós que estamos começando agora vamos ter grandes histórias para contar no futuro e nós vamos poder tocar a vida de muitas pessoas. Eu sou muito, muito grata pelo que tem acontecido na minha vida, pelas pessoas que eu tenho conhecido e pelo que eu tenho vivido. Eu sou muito, muito feliz com a Doterra. Eu queria muito agradecer ao MET por tudo que ele tem feito pela nossa equipe, por nós, pelo ensinamento. Eu brinco com ele e tenho idade para ser meu filho, ele é mais novo do que meu filho, mas eu vou falar para vocês, eu tenho aprendido muito com ele. Ele é um grande líder, uma pessoa que tem um resultado inacreditável porque ele tem coração, ele realmente se preocupa com as pessoas. Eu tenho certeza de que nós vamos fazer algo inédito nesse país, gente. nós podemos ajudar muitas pessoas do nosso país com a empresa ética, uma empresa séria e que realmente se preocupa com as pessoas. Ok? Obrigada a todos vocês aí, MET, obrigado por tudo. Marina, estou apaixonada, obrigada. Neo, obrigado por você ter segurado a onda aí para a gente nesse período que a gente estava viajando. Tenho certeza também todo mundo se apaixonado por você, por tudo que você fez e estou muito feliz com todos que querem participar. está aberto, a gente tem aí para que vocês possam participar conosco e fazer a apresentação. Eu quero ficar só no background, só ficar escutando e vocês fazendo a apresentação eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigada. Nossa, obrigado, Marisete. Foi bom demais ter vocês aqui no evento de liderança e, gente, eu fico pensando se já estamos tendo todo esse crescimento com líderes como Marisete, com Marina e muitos outros de vocês que estão aqui hoje. Imagina o que vai acontecer quando o Brasil está aberto, imagina a diferença que vamos fazer nas vidas das pessoas. Nem começou, nem começou e estamos já vendo todo esse resultado, nossa, gente, isso vai ser algo incrível. E ano que vem queremos ver todos vocês aqui no evento de liderança aqui nos Estados Unidos. Em setembro queremos ver vocês aqui na convenção da empresa, vai ser bom demais. Então, obrigado, Marisete, pela apresentação, foi perfeito. Eu tenho certeza que não tem perguntas, mas se alguém tiver perguntas, pode colocar no chat. E obrigado, Marino, por todo o seu trabalho e pela apresentação também. Eu quero saber depois qual é o olho que você quer como presente por ter apresentado hoje. Tá bom? Então, vou parar a gravação aqui para responder a... para um chovendo. um chovendo. Um chovendo. Obrigado.